Boa tarde pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu estou trazendo esse vídeo para vocês para falar a respeito do Roy Miles MI 1500, o microinversor de 1500 watts de potência. Eu estou aqui com o datasheet, que é a folha de informações desse microinversor. Então, nessa folha aqui você tem as informações a respeito do 1200, MI 1200 e do MI 1500. Eu gostaria apenas de comparar com vocês aqui as informações de ambos. Vamos lá. Em relação ao painel, a potência do painel de entrada, aqui o MI 200 fala que pode até 380 e o MI 1500 até 470. Aqui, conforme alguns outros vídeos que eu já postei no canal, eu já testei, aguenta até painel de 400 watts. Aí muitas pessoas me questionam, você está extrapolando o limite de entrada? Não, eu não estou. O painel de 400 watts que eu testei da Canadian, ele não passa os 60 volts aqui de entrada, que é o máximo permitido, e fica a corrente bem próxima aqui dos 10.4, 10.38, se não me engano. Então, respeitando esses limites de tensão, tensão DC de entrada e corrente AC aqui de entrada, desculpa, corrente DC de entrada, tensão em corrente, corrente contínua, respeitando esses limites, está tudo certo. Entendeu? E o, extrapolando aqui também para o MI 1500, eu acredito que ele aguente até perfeitamente painéis de 500 watts de potência. Tranquilamente, desde que respeite esse limite aqui de 60 volts de tensão e 11.5 amperes de corrente. Pois bem, o que me chamou a atenção aqui nesse documento, nesse datasheet, é a questão das características físicas de ambos microinversores. Se você olhar fisicamente para o MI 1500 e para o MI 1200, eles não vão ter diferenças. Olha só. O tamanho, as dimensões, é a mesma. 280, 280, 176, 176, 33, 33. Largura, altura e profundidade. Então, é a mesma, são as mesmas dimensões. Olha o peso. 3.75 quilos. 3.75 quilos. Incluindo aqui o cabo de 2 metros. Cabo AC aqui já vem. Então, fisicamente se olhando é o mesmo. O que vai diferenciar um do outro é a plaquinha. E que o MI 1500 vai ter 300 watts a mais de potência. A questão aqui também do quantos você pode colocar máximo em série fisicamente, né? As conexões do microinversores são conectadas ali em série. Você olhando fisicamente, a aparência deles parece que são em série. Mas a conexão deles é interna e lógica, né? Interna e lógica é em paralelo, né? A tensão é em paralelo lá. Mas, pois bem. Então, aqui você pode colocar até no máximo 4.000... 4 Roy Miles MI 1200 em série. E o MI 1500 vai poder colocar no máximo 3 em série. Isso aí para respeitar o limite, né? A corrente de saída dele, que vai ser em torno aqui de 6.81 amperes em 220 volts. Então, é isso. O objetivo desse vídeo é apenas ressaltar essa diferença, essas características similares, melhor dizendo, entre esses microinversores, o MI 1500 e o MI 1200. Lembrando que a Intersolar, a feira internacional, vai estar ocorrendo de 27, 28 e 29 de agosto, em São Paulo, e que esse microinversor 1500 vai estar lá para a exposição, no stand da... No stand da Roy Miles, entendeu? E a gente vai estar lá para conferir esse novo produto, ok? Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal, façam os comentários, vou deixar meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, qualquer coisa, entre em contato. E se alguém quiser, né, comprar o microinversor, o Remise M1200, eu tenho aqui a pronta entrega, basta entrar em contato comigo, pelo meu WhatsApp. É isso aí, valeu, obrigado. E aí